E atenção, a partir de hoje, na quinta-feira, os beneficiários do PIS e do PASEP poderão sacar os valores dos abonos salariais. Quer saber? Quem tem direito? André Monteiro tem as informações. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, quase 25 milhões de brasileiros têm direito ao PIS-PASEP. O período de pagamento inicia hoje, em 15 de fevereiro, e segue até o dia 15 de agosto, a depender do mês de aniversário de cada trabalhador. E, nesse caso, terão direito ao abono, em 2024, os trabalhadores e servidores que receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022. Aqueles que estão inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos. Aqueles que atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022 e que tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo. Não terão direito ao abono do PIS-PASEP os empregados e empregadas domésticas, trabalhadores rurais empregados por pessoa física, trabalhadores urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física, equiparada à jurídica. O valor do PIS-PASEP é proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2022, que é o ano base do benefício. Cada mês trabalhado equivale a R$ 117,67. Sendo assim, se o empregado trabalhou os 12 meses do ano, ele deve receber R$ 1.412. Sendo assim, se o empregado trabalhou os 12 meses do ano, ele deve receber R$ 1.412.